Então, boa noite. Viemos em grupo apresentar-vos um jogo que é a súmula de todos os jogos e de todas as teorias dos jogos. O jogo se chama-se Ego Sistema, não sei se conhecem. E vamos funcionar como quem é quem? Conhecem? Como o jogo Witcher. Conhecem? Ora, a marcação, sabem o que é? As coisas são aquilo que a nós nos parecem ser. Aqui funcionamos da mesma forma. Cada um de nós transporta consigo uma letra que em reunião com todas as outras letras irá revelar no final o nome da Força Exterior que nos une. Porque somos pela multitude. Somos pelo riso mático. Somos pela comunidade por vir. Porque somos pessoas. Somos pessoas que respiram. Pessoas que estão de pé em permanente erecção física. Pessoas que pensam. Pessoas que são pela vida. Porque pela morte já basta a natureza. Venham lá para aqui. Venham lá para aqui. Agora sou a favor da pena de morte. Queres ver? Nós só fazemos o bem. Não, isso está tudo mal. Nós somos pessoas que pisam outras pessoas. Pessoas que pisam outras pessoas para aqui. Pessoas que pisam outras pessoas. Pessoas que pisam outras pessoas. Pessoas que pisam outras pessoas. Espera. Ah, então assim somos pessoas que ajudam a tirar a caca. Sim. Ok, eu vou conseguir fazer uma palavra com toda a gente. O que é que nos une? Nós somos pessoas que veem a luz ao fundo do túnel. Sim. Pessoas que veem a luz ao fundo do túnel. Olha ali. Só vejo o túnel. Mas espera aí. Revistas sociais, aqui por favor. Revistas sociais. Ok, ok, já sei, já sei. Pessoas que neste momento estão com a fome do Caraças. Viu? Pessoas que estão com a fome do Caraças. Pessoas? Com a fome? Nós somos um grupo. Eu sinto a energia do grupo. Sinto-a aproximada em si. Neste momento a energia está mais presente e mais forte. Ok, temos de parar, temos de parar. Não está a funcionar. Ok, temos de parar. Pessoas que querçam, temos de parar. Agora aqui, pessoas sem inspiração de celular. Pessoas com muita inspiração. Pessoas com muita inspiração. Pessoas com a cabeça num capo. Despojo o pezinho para o chinelo. Alguém? Pessoas viradas no avesso. Pessoas hipocondríacas. Dá? Dá. Não dá? Não, mas está próximo. Pessoas que gostávamos de cantar. Não, mas está próximo. Oh! Pronto! Estamos todos! Cantámos! E as pessoas que estão a gostar tanto, 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 tanto que até gritam Bravo! Os gritam bravos! Bravo! Pessoas que gostavam de comprar este espetáculo. Pessoas que vêm espetáculos em casa. Aqui, pessoas que vêm espetáculos em casa. Pessoas que vêm muito em Portugal. Pessoas que vêm muito em Portugal. Nós somos as pessoas que nada é um contra a corrente. Muito bem. É tudo uma questão de equilíbrio entre a força, sentindo as texturas, da textura 15, da maçã verde. Não me deixaram. Não me deixaram. Ser ajudados por nossos colegas. Obrigada. Obrigada. Que ocupem os buracos. Pessoas que olhem para a direita. Pessoas que olhem para a direita. Isso não resulta. Temos que olhar para a esquerda. Pessoas que olhem para a esquerda. Mal. Está-me a parecer. Não que somos todos pessoas indecisas. Pessoas que estão à espera de um beijinho. Pessoas que estão à espera de um beijinho. Pessoas que estão à espera de um beijinho. Olha, tenho uma solução para isso. Nós lamentamos imenso o sucedido. Só me resta propor que faça o jogo em casa. E tenho a sorte em descobrir a palavra. Porque nós, até agora, não estamos a conseguir de todos. Ego-sistema é mesmo isso. Cada qual segundo a sua necessidade. A cada qual segundo a sua capacidade. Gostificador A одна daくaisou. Entregado a sua especificidade. A minha evolução está passando um Montreal.